E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de primeiras impressões desses perfumes nacionais baratinhos, isso mesmo. Foram todos comprados na promoção, tá? Eu aproveitei a promoção que teve em setembro, comprei aí no site lá na Dana, comprei também na Davene. Gente, teve bastante promoção, por isso que eu falo que a gente sempre tem que ficar de olho, né? Então eu trouxe esses cinco novos perfumes pra coleção e vou dividir com vocês aí, nesse vídeo, as minhas primeiras impressões. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega dando aquele like aí pra dar uma moral pro nosso canal, se inscreve aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações e claro, me segue também no Instagram. Lá eu já havia postado o recebimento desses perfumes, posto o perfume que eu tô utilizando no dia, então é bem bacana me seguir por lá também. Sem mais delongas, vamos falar desses perfumes. Eu vou começar falando pra vocês aí da Davene, não é a primeira vez que eu compro com eles pelo site, já comprei outras vezes, sempre enviam, gente, amostras pra gente aí conhecer, né? Outros perfumes também da casa. Comprei esse aqui, ó, o La Flore, né? Flor de Frésia, vou mostrar aqui pra vocês verem, não sei se vai dar pra focar, tá vendo? Flor de Frésia. Comprei também essa Delcolônia Jardim Tropical e também essa Delcolônia aqui da linha Rosas, a Velvet. É a que eu mais tô curiosa pra conhecer. Estão todos fechados, todos com celofane, como vocês podem ver aqui, vou abrir pra gente fazer junto as primeiras impressões. E a primeira que eu vou falar pra vocês aqui, ó, é essa aqui, La Flore, ela vem 220ml, é uma colônia, tá, pessoal? Então, assim, eu também não espero que sejam perfumes que tenham aí excelente performance, afinal de contas, não é toda vez também que a gente quer passar perfumes bombásticos, né? Esse aqui é o Flor de Frésia, eu acredito que vai me agradar bastante porque eu gosto da Frésia, tá? É uma flor aí na perfumaria que me traz uma agradabilidade imensa. Então, bora abrir e é um frasco de 220ml, né, pessoal? Então, tem perfume pra borrifar à vontade. Gente do céu, e olha que frasco lindo, olha que coisa mais bonita. Realmente eu gostei bastante, tá? Eu comprei na promoção, não vou falar pra vocês assim certo, porque eu não vou lembrar quanto que eu paguei, mas eu sei que foi baratinho, tá? Preço aí realmente de um body splash. Então, eu espero gostar bastante do perfume. Então, bora borrifar aqui na fita olfativa. Ó, espalha bem. Nossa, gente! Mas é delicioso, viu? Ele tem uma saída, sim, um pouco alcoólica, mas já esse frutado, né, que é mencionado aqui na saída da mandarina com a maçã, eu consigo sentir, tá? Mas não é aquela maçã vermelha, realmente é uma maçã verde. A gente sente aqui conforme a coloração do perfume. Constam nas notas aí de coração, né? A fresa é, obviamente, um gengibre, um neroli. Acredito, então, que ele vai permanecer em um perfume bem fresco e floral, tá? Com o fundo aí bem almiscarado. Mas eu gostei da proposta da Colônia, viu, gente? Bem gostosa, bem fresca, bem leve, bem pós-banho, né? Aquele cheiro que você quer ter, assim, após aquele banho, num dia que você teve de trabalho bem cansativo, e quer se sentir bem, quer se sentir confortável. Gostei demais da Colônia, viu, gente? Performance, como eu disse pra vocês, eu não tenho condições de estar falando agora, mas acredito que não serão perfumes de grande performance, tá? E o próximo que eu mostro pra vocês aí é esse Vereda Tropical. A fragrância é Jasmine Tropical, gente, também. Olha que caixinha bonita, olha. Muito bem feito, né, pessoal? Muito bem trabalhado. Nossa, pagar baratinho numa apresentação tão bem feita. Olha pra vocês verem, tem contra a caixa. Então, assim, eles são bem cuidadosos com isso. Olha o frasco aqui do perfume. Esse aqui já vem 190 ml. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na caixinha, tá vendo? Vereda Tropical, tá vendo aqui, ó? Jasmine Tropical. Bora borrifar, então. Esse aqui é classificado como um Floriental Frutal. Nossa, gente, gostei mais desse, tá? Nossa, que delícia de perfume. Já não saiu tão alcoólico quanto a fragrância anterior, tá? Eu sinto aqui, tá mencionado nas notas de topo. Pêssego, amêndoa, folhas verdes, maçã e pimenta, né? Então, ele tem essa saída aí um pouco frutada com a maçã e o pêssego, mas tem também essas nuances esverdeadas. Notas de corpo. Ele vai ter o jasmin, obviamente, e no fundo, sândalo, musk, baunilha, cedro e notas balsâmicas. Gostei demais desse perfume, viu, gente? Nada inovador, mas uma fragrância bem agradável, bem frutada, levemente adocicada. Quero testar pra me ver a evolução desse perfume aqui. E o que eu mais queria conhecer, né, pessoal? Essa linha rosas, o Velvet. Eu tenho outros aqui dessa linha rosa, gostei bastante. Esse aqui não dá pra manter o celofane, como eu sempre faço, porque ele abre assim, olha, parece perfume de nicho, gente. Olha que coisa mais linda, olha. Muito bonito mesmo. Olha aqui. Maravilhosa essa apresentação, né, gente? O perfume vem aqui, ó, nesse bercinho. Ele tem aqui, tá vendo? As rosas, não sei se vai dar pra focar pra vocês verem aí. O frasco é branco e ele vem com 100ml. Sem mais delongas, vamos borrifar. A Davine fala, né, que esse perfume aqui, ele é clássico, moderno, com a sofisticação e feminilidade, gente. Mas tem uma nota de rosa maravilhosa, viu? Que perfume gostoso. Gostei bastante, tá, pessoal? Não é à toa que essa linha rosas, ela tem um custo um pouco maior, tá? Esse perfume aqui é classificado como um floral. É descrito como notas de topo aí, bergamota e violeta. Acredito que ele vai ter, sim, alguma nuance atalcada. Rosa, obviamente, uma base amadeirada de cedro. Sabe o que me lembrou, pessoal? Assim que eu borrifei, não é igual o cheiro, tá? Mas me remeteu, assim, ao sabonete Dove. Não é igual, como eu tô falando pra vocês, assim. Mas sabe aquela sensação de bem-estar, de banho tomado, de pele limpinha, de perfume assabonetado e floral? É a nuance que me trouxe essa sensação desse perfume, tá? Assim que eu borrifei, veio à minha mente aqui, né? A sensação do sabonete Dove. Gostei demais, gente. Tá aqui um perfume que eu quero testar, viu? Esse eu quero testar bastante e volto depois pra contar pra vocês. E por último, mas não menos importante, vou mostrar pra vocês aí essas duas Del Colônia da marca Dana, né? Tabu, gente. Tabu já é clássico, todo mundo conhece. Principalmente aquele mais antigo, né? O amarelinho, mas tem também os Flunkers. Tem outros perfumes, né? Da linha Tabu. Esses dois eu não tinha na coleção. Ele não vem com celofane. Pelo contrário, tá? A caixa chegou aqui bem amassada, mas não foi culpa da empresa não, viu, gente? Veio com bastante plástico bolha. Veio bem embalado. É porque realmente a caixinha é uma caixinha bem simples, né? Uma caixinha frágil. Então, não adianta embalar bem, porque no transporte a gente sabe que danifica. Então, bora abrir. Então, tá aqui, ó. Já abri. Tabu Flores de Dana. É um perfume floral amadeirado, tá? Ele foi lançado em 2006. Pra quem não sabe, né? Esses perfumes aqui não vêm com borrifador, tá? Tem que aplicar diretamente sobre a pele. Não tem aí o spray. Mas isso não é problema, né, gente? Normalmente a gente arruma a gambiarra e consegue colocar o spray aí. Mas eu também não tenho problema em aplicar diretamente sobre a pele o perfume, tá? De forma alguma. Tem aí na pirâmide olfativa do Flores, notas frutadas, almíscara, âmbar e notas amadeiradas. Então, vamos passar aqui na pele. É dessa forma aqui que abre o perfume, tá vendo, ó? Não tem mistério. Tampinha simples de plástico. E vamos lá sentir. Nossa, gente, bem agradável, viu? Nossa, não esperava. Sinceramente. Nossa, molhou bem, ó, como eu disse pra vocês, né? Não tem o borrifador. Nossa, mas eu gostei, viu? Me surpreendeu, gente. Claro, perfume que eu paguei menos de 10 reais no frasco, né, gente? Não vai me esperar uma performance aí de 12 horas, né? Não vai me achar que é um perfume bombacho, porque não é. Não é à toa que o nome dele já fala aqui. Flores. Vai ser um perfume realmente mais floral, mais frutado. Sinto aqui, sim, algumas nuances frutadas, tá? Parece ter aí frutas um pouco mais vermelhas, como framboesa, morango. Algo nesse sentido, mas quem me surpreendeu, surpreendeu. Por último, tá aqui, ó, o Tabu Romance. Esse aqui, pessoal, ele é classificado como um floral frutado. Foi lançado em 2013. Antes que eu me esqueça, tá? Eles são uma delcolônia de 60 ml. Esse frasquinho aqui é a coisa mais linda, gente. Olha. Rosadinho, muito bonito. Gostei, tá? Muito bonitinho o frasco. Então, vamos abrir aqui e aplicar sobre a pele. Como ele, né, vem escrito aqui que ele é um floral frutado, eu espero também sentir essas frutas, né, no início com alguma floralidade. Nossa, gente. Mas bem gostoso, viu? Bem delicioso. Gostei bem do perfume. Na pirâmide olfativa, fala que ele tem notas florais, solares e notas cítricas e frutadas. Mas eu confesso pra vocês que nesse primeiro momento aqui, as notas florais são bem mais evidentes na minha pele, tá? Flores como, por exemplo, aqui. Não sei se tem, mas provavelmente deve ter uma rosa, uma frésia ou até mesmo um jasmin. Gostei bastante. Já vi algumas pessoas falando aqui que esse perfume lembra, né, gente? Não é contratipo, não é inspirado. O Miracle da Lancome. Eu não tenho esse perfume Miracle. Então, não posso falar pra vocês se realmente vai na mesma proposta ou não. Mas o que eu sei é que ele me agradou também, viu? E eu, juntamente lá com o Tabu Flores, me agradou. Sinceramente, gente, paguei menos de R$10,00 nesses perfumes. Então, claro, né, vale super a pena. Então, esses foram os cinco novos perfumes que chegaram pra mim aí na coleção. Deixa pra mim nos comentários se vocês já conhecem esses perfumes, né? São delcolônias, mas conta pra mim como eles se comportaram na sua pele. Se tiveram aí boa performance, evolução da fragrância. Como o perfume realmente se comportou. Porque como a gente sempre fala, né, gente? Pele é uma coisa muito pessoal. Às vezes o perfume pode fixar muito bem na minha pele e não fixar nada na sua. Então, o que a gente tenta trazer aqui no canal, né, são as minhas percepções. Trocar essa ideia com vocês. Eu não sou perfumista. Eu não tenho curso de perfumaria. Então, o que eu trago pra vocês aqui são as minhas percepções. Mas se vocês me perguntarem, assim, de bate-pronto, Jaciara, qual deles você mais gostou, né? Qual que fez, assim, mais o seu gosto olfativo? Num primeiro momento, né, gente? Não evoluiu. Eu não sei como as fragrâncias vão se comportar na minha pele. Mas, assim, de abertura e de saída, o que eu mais gostei foi esse aqui, tá? O Velvet da linha Rosas. E pasmem, viu, pessoal? Gostei demais aqui desse Tabu Flores. Me agradou bastante o perfume. Então, esses foram aí os cinco novos perfumes que chegaram pra mim na coleção. E se você já conhece algum deles, comenta aí embaixo pra mim que eu vou amar saber. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.